Fingerstyle está dentro do arranjo solo, é uma modalidade de arranjo solo E Chord Melody, que é uma outra modalidade de arranjo solo, está dentro do arranjo solo O arranjo solo é o guarda-chuva que abarca essa galera toda aí, todo mundo ali de baixo Aí o Chord Melody, quando você pega cada nota do acorde Por exemplo, essa melodia aqui E praticamente todas ou quase todas as notas são harmonizadas Uma melodia acompanhada por acordes quase que o tempo todo E o Fingerstyle, como eu mostrei antes Os dedos trabalhando com funções diferentes Se virando ali para fazer um acompanhamento com arpejo Ou o que seja ali para deixar a coisa mais polifônica Então o efeito que lembra a polifonia, voltado para a polifonia A complexidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo Tem também relação com o Fingerstyle, não é, Leandro? Sim, acho que para pensar um pouco melhor Talvez seja você tentar ver como você vai preencher os espaços entre a melodia Com o Fingerstyle Já o Chord Melody, você acha que pensa mais a melodia literalmente E colocando o acorde, aqueles blocos de acorde em cada nota da melodia Isso A diferença entre a polifonia e a homofonia São muitas coisas, mas de forma homogênea Diferente da polifonia E aí